Boa noite a todos pessoal, salve salve casa de preto velho, nossos parceiros de sempre, salve os que estão sempre com a gente, salve salve búzios coxé, hoje eu vou fazer ponto riscado de preto velho, tá bom? Vamos pro vídeo! Música de abertura Hoje eu vou fazer de preto velho e vou ensinar vocês, tá? Simples, básico, pra que tenha mais força, mais axé, a tua firmeza de preto velho. Então vocês vão precisar de um copo simples de vidro com água, tá bom? A famosa e básico vela pode ser branca, tá? Tem muita gente que usa bicolor, branca e preta. Nesse caso aqui pode ser usada a branca, não tem problema. E no meu caso aqui eu tenho a pemba branca, mas pode ser aquele giz de lousa, né? Giz de escolar, giz. Eu vou ensinar vocês a consagrar também essa pemba, viu? Que também é um dos diferenciais, é uma coisa que ajuda muito. E no meu caso aqui eu tô usando o isqueiro, mas o que eu indico sempre pra todos aqui do canal é um fósforo, porque o fósforo também tem a pólvora. Então isso aí já agrega uma limpeza a mais, tá? Mas eu vou ensinar com o isqueiro que é só pra eu mostrar pra vocês um ponto do preto velho, tá bom? Então o que que vai precisar fazer? Quando vocês forem firmar pra preto velho, quando vocês forem pedir pra preto velho, quando vocês forem agradecer a preto velho, preta velha, tá? O interessante é vocês firmarem sempre em um local alto e local. Mas quando vocês forem firmar pra agradar, pra pedir, pra fazer uma firmeza de ponto de preto velho, de preta velha, não tem problema de ser no chão, tá? Então o que que pode ser feito? Pra preto velho, nós costumamos, as entidades costumam fazer uma cruz. O porquê da cruz? A cruz tem a simbologia de cruzeiro das almas. Do cemitério, o cruzeiro das almas tem um, costumadamente, né? É costumeiro ter uma cruz. Então o ponto de força de preto velho, um dos pontos de força de preto velho é no cruzeiro das almas. O preto velho trabalha na linha das almas, né? O preto velho é uma observação, né? O preto velho é uma das entidades que costuma ser, que ir em lugares que algumas entidades não vão. Por exemplo, o preto velho costuma ir até em lados negativos da força, onde Exu trabalha. Então, preto velho costuma se fazer a cruz, né? No ponto dele. Então pra vocês fazerem uma firmeza pra preto velho, o que que vocês vão fazer? Uma cruz, tá? Vão fechar essa cruz com um círculo, tá bom? E vocês vão finalizar encostando nesse círculo à cruz os pontos, né? Tá bom? É... Pra que tenha toda essa firmeza. Parece um X, mas vocês tem que entender que aqui é maior, né? E aqui é o menor. Isso aqui vai girar uma energia. É... A entidade não faz esse ponto. A entidade faz o ponto que necessário é ela. Mas eu tô ensinando um ponto básico de preto velho, tá bom? Às vezes, se a entidade faz a própria cruz assim, sem encostar, não tem problema. Tá bom? Mas eu tô ensinando um ponto básico pra vocês que funciona. Foi falado pra mim. E aqui no meio vocês vão fazer só um X. Desse jeito. Então é uma cruz e um X. Por que o X? O X vai ser colocada a vela, tá bom? A vela vai ser colocada aqui. E vocês vão colocar o copo de água em cima aqui, ó. Em cima da vela, tá bom? E assim vocês vão ir... Ativem essa energia. Vão colocar as duas mãos. Queridos pretos e pretas velhas, com a licença de nosso pai Oxalá, peço vossa licença para poder adentrar em vosso mistério, pedindo a força, o axé, a energia de todos os pretos e pretas velhas, que eu possa trazer um pouco da energia deles pra dentro da minha casa, pra dentro do meu recinto, pra dentro da minha família. Que todos sejam abençoados. E nesse copo de água seja transmutada a energia negativa absorvida e tirada da nossa vida, da nossa família, tá? Vocês vão colocando todas as palavras que vêm no coração de vocês. Mas tem que ser ativado isso aqui. Tem que ser ativada a vela. Segurem a vela com toda a firmeza e ativem, né? Tem muita gente que só faz lá e coloca preto velho. Não é assim. Isso aqui é um ritual sagrado, onde vocês precisam dessa ativação. Então, depois que vocês ativaram, vocês falam com o preto velho. De graças a Deus. Obrigada, preto velho e preta velha, por ter podido trabalhar com o vosso mistério. Agradeço. E assim seja. Aí vocês vão lá, firmam a vela, tá? A vela tá firmada. Tá bom? Aqui tá a pêmpa. No caso, o giz, né? E aqui tá um ponto de preto e preta velha. Uma cruz. Um X no meio, tá? Que chama-se potencializador de energia. E a vela aqui. Tá bom, pessoal? O copo d'água e assim tá feita o ponto riscado de preto velho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Ajudem o canal Buzos com Axé. Casa de preto velho a crescer cada vez mais. Pra que a gente possa trazer mais informações simples e potencializadoras dessa aqui pra vocês. Tá, pessoal? Axé. Tchau. 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 Tchau.